Olá alunos, sejam bem-vindos de volta, vamos dar sequência aí com as nossas aulas, mais uma para você, dessa vez a aula 9 do nosso curso, vamos entrar neste assunto, triângulos retângulos, assunto aí bastante recorrente nas nossas provas, um assunto bastante importante também, a quantidade de questões que aparecem nesse tipo de triângulo, então por isso uma aula dedicada especialmente a esta figura, então vamos considerar aqui e definir algumas coisas que nós vamos falar durante a nossa aula, considerando então um triângulo retângulo ABC, retângulo em A e conduzindo a D perpendicular ao lado BC, sendo D em BC, vamos caracterizar os elementos seguintes, bom, então veja bem o desenho aqui para vocês, e no pontilhado, desenhado ali, aquela perpendicular em relação ao lado BC, ora, os senhores sabem que nós já estudamos triângulos, o lado BC então ele é chamado de hipotenusa, que é esse lado A aqui, os lados Bzinho e Czinho ali são os seus catetos, são os outros dois lados do triângulo retângulo, e aí definem-se agora duas coisas novas para a gente, que são as projeções dos catetos em relação à hipotenusa, é como se fosse a sombra desses catetos sobre a hipotenusa, certo? Podemos levar assim essa ideia para poder entender melhor, então veja bem, o lado BD, ok, chamado de Mzinho, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e o lado Nzinho, que é o CD, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. Repara que essas projeções então, elas separam aqui a hipotenusa em dois segmentos consecutivos, ok? Então a gente pode considerar que o segmento BD mais o segmento DC é justamente igual ao segmento BC, ou seja, a soma dessas projeções aí Mzinho e Nzinho dá igual à medida do Azinho, que é a medida da hipotenusa, ok? Além disso, aquele segmento perpendicular que nós traçamos é uma seviana desse triângulo, né? E como ela forma ângulo de 90 graus, ela é a altura relativa ao lado BC, que é a hipotenusa, ou seja, a altura relativa à hipotenusa, a medida desse Hzinho aqui. Ora, dado então essa figura que nós estudamos no primeiro slide, a gente analisa aqui que, ao traçar essa perpendicular, né, que nós vimos que é a altura relativa à hipotenusa, nós formamos ali outros dois triângulos, também retângulos, e esses dois triângulos ali, né, identificados por ABD e ACD, eles serão triângulos retângulos também, e mais do que isso, eles serão semelhantes ao triângulo inicial maior considerado, né, o ABC, isso justamente por causa dos ângulos complementares. Ora, se nós analisarmos aqui, ó, nós temos aqui o ângulo 1, que foi demarcado na figura, ok? E aqui nós temos o ângulo 2, que foi demarcado na figura também. E aí esses dois triângulos, esse 1 e 2, eles são complementares porque eles fazem parte, né, do triângulo retângulo maior, eles são os ângulos agudos desse triângulo retângulo. Ora, como nós traçamos aqui uma perpendicular, surgiu então novos ângulos retos, o que faz dizer então que aqui novamente eu tenho a presença do ângulo 2 e aqui novamente eu tenho a presença do ângulo 1. Claro, né, aqui no ponto A vale 90 graus, então de fato os dois somados são 90. Então você repara ali que justamente por causa do complementar nós temos triângulos semelhantes, eu vou até desenhá-los separadamente aqui, ó. Aqui nós temos o triângulo A, B e D com ângulo reto aqui, certo? Aí nós temos o outro triângulo que é um pouquinho maior aqui pela figura, né? Aqui também o ponto D, também reto, esse cara aqui, aqui o ponto A e aqui o ponto C e claro, né, é o triângulo inicial. Aqui o ponto B, aqui o ponto C e aqui o ponto A com ângulo reto aqui, onde este ângulo aqui, ele vai ser o mesmo que este ângulo e o mesmo que este ângulo. Este ângulo aqui, ele vai ser o mesmo que este ângulo aqui e vai ser o mesmo que este ângulo aqui. Senhores, então nós temos aqui um caso de semelhança e vou deixar como exercício para os senhores fazer as razões de semelhança entre os lados que nós temos, afinal o que foi definido? Foi definido que aqui seria o lado Czinho, aqui seria o lado Bzinho, aqui seria o lado Azinho, ou seja, dadas essas medidas aí com as suas respectivas projeções, nós temos como resultados seis formulazinhas que nós vamos chamar de relações métricas do triângulo retângulo, ok? Cada uma dessas seis aqui sai único e exclusivamente da semelhança de triângulos entre aqueles três que nós acabamos de ver no slide passado. Então, vamos fazer um aqui por exemplo, se eu pegar o triângulo A, B e D, ora, pegando ele o A, B e D, em relação ao triângulo grande, o ABC, veja bem, o ângulo D seria o ângulo reto, certo? Aqui no ângulo B seria aquele ângulo 1, ok? E aqui seria o ângulo 2, ora, mas o ângulo 2 ele está aqui também, veja bem, ok? Então, veja só, o ponto A ele é do ângulo 2, portanto na hora de escrever a semelhança aqui eu vou escrever o ponto C, ok? Do triângulo maior ABC. Aqui, o ângulo B é com o ângulo 1, que vai estar presente aqui no ponto B também do triângulo grande. Então, aqui o ponto B, e aí por fim, então, o ponto A, certo? Que vai ser relacionado ao ponto D, ou seja, a semelhança é dada dessa forma aqui, entre esse triângulo pequeno e o triângulo grandão, o ABC. Ora, nós analisamos aqui, veja bem, que o lado AB está para o lado BD, assim como o Q. Veja bem, o lado CB vai estar para o lado BA. Ora, o lado AB é a medida C, o lado BD é a medida M. De outra forma, né, por outro lado, o CB, ele é o lado Azinho, e o BA é o lado Czinho. Fazendo, então, aqui a proporção, nós vamos chegar aqui se ao quadrado é igual a A vezes M. Então, por exemplo, olha só, essa aqui é a fórmula 2 aqui, ó, que está no slide de vocês. Ela veio da semelhança entre esse triângulo aqui menor e o triângulo grandão. Ou seja, todas as outras, pessoal, elas saem dessas semelhanças. Então, uma dica que eu te dou é, alguns alunos, claro, por naturalidade, conseguem decorar essas relações métricas. E é interessante que você decore mesmo, pelo menos, essas três primeiras. E já já vou dizer porquê. Agora, quando você não consegue, não tem essa facilidade na decoração, você pode simplesmente saber que aqui existem semelhanças de triângulos. E ora, é muito óbvio trabalhar com semelhança. Você monta as razões e faz as continhas com as proporções. E pronto, acabou. Não tem mais mistério. Certo? Falei que essas três primeiras são as principais, por quê? Essas três primeiras, as duas primeiras falam a respeito dos catetos, a hipotenusa e a sua respectiva proporção, a sua respectiva projeção. Então, veja bem, cada cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Isso é as duas primeiras fórmulas. Certo? E a terceira fórmula vai dizer que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Que nós podemos dizer ainda, inclusive, lembrando de médias, né? A altura é a média geométrica entre as projeções. Olha que interessante. A medida da altura é a média geométrica das projeções. Essas três são as mais recorrentes entre os exercícios dos concursos. As outras, nem tanto. Porém, eu quero fazer uma pequena observação da 4. Porque a 4, pessoal, olha só, ela fala BC igual a A vezes H. Nós podemos observar essa relação 4 pela área de triângulo. Ora, claro que nós não tivemos ainda uma aula de áreas, mas é natural que você saiba que a área de triângulo, né? Ela é dada pela base vezes a altura dividido por 2, ok? Então, triângulos que compartilham, né, das mesmas bases, mesmas alturas vão ter as mesmas áreas. Ou triângulos que têm as mesmas áreas podem ser calculados dessa forma. E aí, como nós estamos com um triângulo retângulo, os catetos, eles formam entre si um ângulo reto. Ora, pelos catetos formarem entre si um ângulo reto, significa, então, que os catetos são, respectivamente, base e altura um do outro, ok? Da mesma forma, nós podemos analisar que eu tenho aqui a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Ou seja, calculando a área pelos catetos, eu posso fazer B vezes C dividido por 2. Só que eu posso calcular a área também, utilizando a hipotenusa vezes a sua altura relativa dividido por 2. Ora, simplificando esse 2 daqui, nós ficamos com essa fórmula 4, B vezes C igual a A vezes H. Então, uma observação interessante aí sobre essa fórmula 4. Como eu disse, as 3 primeiras são as mais importantes, a 4, principalmente quando o exercício fala de área. Principalmente quando o exercício fala de área, você pode se lembrar dela. As 5 e as 6, elas já são mais raras de se aparecer, porém, elas também existem, graças, como eu disse, à semelhança entre os 3 triângulos que nós temos, ok? Ora, entra também como uma das relações métricas, mas é claro que às vezes a gente não vê dessa forma, né? Muitas vezes a gente vê, como um caso separado, o teorema de Pitágoras, certo? Vocês sabem que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Um dos teoremas mais básicos aí da geometria plana. Ela também é uma relação métrica do triângulo retângulo. Ora, se nós voltarmos aqui, nós vamos observar que B² é igual a A vezes M, e C² é igual a A vezes M, portanto, se eu fizer esse B² aqui, ele é A vezes M. Já o C, ele vai ser o A vezes M. A soma dos dois, eu coloco o A em evidência, eu vou ter o M mais N. Ora, o que é o M mais N, né? A soma das projeções é o próprio A, ou seja, você vai ter A vezes A, que é o A². Então, usando as semelhanças, a gente consegue demonstrar o teorema de Pitágoras. Isso é muito curioso. E aqui eu trago para vocês uma observação, que também é bastante interessante, principalmente naquelas questões mais complexas. Olha só, num triângulo retângulo, a soma dos inversos dos quadrados dos catetos é igual ao inverso do quadrado da altura relativa à hipotenusa. Ou seja, se eu fizer 1 sobre B² mais 1 sobre C², né? O inverso dos valores dos quadrados dos catetos vai dar o inverso do quadrado da altura. E para justificar esse resultado, você pode simplesmente fazer a soma dessas duas frações aqui. Ora, você vai ficar com B² vezes C² no denominador, né? E em cima você vai ficar com C² mais B², que é justamente o A², né? Sobre B² vezes C². E aí vocês podem utilizar, então, agora as relações métricas passadas para chegar a esse resultado aqui, que é 1 sobre o A². Vou deixar como exercício para vocês. É uma relação muito interessante. Além disso, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, é importante a gente se lembrar de alguns triângulos cujas suas medidas são inteiras, certo? Que serão chamados de triângulos pitagóricos, certo? Todo triângulo retângulo cujos lados são medidos por números inteiros são chamados de pitagóricos. Bom, qual que é a vantagem de você conhecer esses caras? É que existe semelhança entre eles. Aliás, quando você pega valores proporcionais, se um triângulo é retângulo, qualquer semelhante a ele também é retângulo. E aí nós temos aqui uma tabelinha com algumas medidas de triângulos pitagóricos, onde na primeira linha aqui nós temos o mais famoso, que é o 3, 4 e 5. Ele é o menor triângulo retângulo cujas medidas são inteiras. Triângulo 3, 4 e 5. Então existe um triângulo retângulo cujo um cateto mede 3, outro mede 4 e outro mede 5. Agora, é claro que não cai o 3, 4, 5 na prova. O que pode cair é você ter os proporcionais a eles. Então por isso que está aqui no item A. Por exemplo, olha, o triângulo 3, 4 e 5, ele é semelhante ao 6, 8, 10, que é semelhante ao 9, 12, 15, que é semelhante ao 12, 16, 20, certo? Professor, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se no meio de um exercício você está lá com um triângulo, você sabe que a hipotenusa é 50, você sabe que um dos catetos é 30, e aí no meio do exercício você precisa calcular a medida do outro cateto, sabendo que o triângulo é retângulo. Ora, você analisou aqui que é 30, aqui é 50, obviamente o outro cateto é 40, não havendo a necessidade de você calcular pelo teorema de Pitágoras. 50 ao quadrado igual 30 ao quadrado mais x ao quadrado. Essa é a vantagem. Ora, quando eu descubro a multiplicidade desses valores, olha aqui, eu tenho 3 vezes 10, aqui eu tenho 5 vezes 10. Logo, o outro cateto só pode ser 4 vezes 10, certo? E da mesma forma como eu mostrei aqui vezes 10, nós temos multiplicados por qualquer valor, certo? Sempre valem, então, os seus múltiplos. 3 vezes K, 4 vezes K e 5 vezes K. Assim serve para todos os outros. Então, o 5, 12 e 13 é outro triângulo também que eu chamo a atenção porque ele tem costume de aparecer nos nossos concursos e também chama a atenção para o 7, 24 e 25. Esses três, principalmente, são os mais famosos aí quando a gente fala de triângulos pitagóricos, são os que são mais recorrentes nas provas de vocês, ok? Claro, o 3, 4 e 5 seria aí o mais importante. Para finalizar, entrando já na segunda parte da nossa aula, falar um pouquinho sobre as relações agora trigonométricas. Nós falamos das relações métricas, né? As trigonométricas são as famosas, né? Seno, cosseno e tangente e tantas outras que nós estudamos. Nós temos as inversas ainda, mas claro que isso vai ficar para outras aulas. Então, veja bem. Sendo, então, um triângulo retângulo, a gente considera um dos ângulos agudos. Em relação a esses ângulos agudos, nós vamos formar razões dos seus lados, os lados do triângulo, que eu quero dizer, certo? Que são definidos por seno, cosseno e tangente. Então, considerando esse ângulo alfa aqui, O seno desse ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto ao alfa e a hipotenusa. Ora, vamos lembrar que essa palavra oposto dentro da geometria, já apareceu em outros contextos, né? É aquele que está de frente com o ângulo. Ou seja, o cateto oposto é aquele cateto que vai fazer justamente a visão frontal com o seu ângulo alfa. A hipotenusa é única dentro de um triângulo, ok? Já o cosseno, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. E aí, a palavra adjacente significa aquele que está ao lado. Se você, inclusive, jogar no dicionário, observar lá, ver no seu Dr. Google, você vai ver que a palavra adjacente significa lado, ok? Então, o cateto adjacente é aquele cateto que está ao lado. Afinal de contas, esse ângulozinho alfa, ele é formado pela hipotenusa e por um cateto, ok? O cateto ao qual ela é formada, ao qual ela é determinada, é chamado de adjacente. Então, o cosseno é a medida desse adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Usando aqui as medidas do triângulo que está de modo geral, né? Azinho, Bzinho e Czinho, eu vou ter essas razões aqui, certo? Ou uma escrita simplificada para seno, cosseno e tangente apresentada aí para vocês. O seno, ele vai escrever dessa forma, sem. O cosseno vai ficar esse cos e a tangente vai ficar esse Tg. Já vê exercícios também onde a tangente aparece dessa forma, ó. Tan do ângulo alfa, ok? Também é costume aparecer essa linguagem. Bom, o que é o seno, cosseno e a tangente, então, de modo geral? Nada mais é do que as razões de semelhança entre os triângulos retângulos, certo? Porque se eu pegar um triângulo retângulo que tem 30 graus ali dentro dele, se eu calcular o seno nele, vai dar o valor fixo. Agora, se eu pegar em outro triângulo, maior ou menor, diferente, mas que tem o ângulo de 30, o seno nesse outro triângulo vai dar a mesma coisa, porque esses valores são constantes. Tanto é que eu trago esse slide aqui para mostrar para os senhores três exemplos, o 30, o 45 e o 60, de modo como eles são constantes. Nós sabemos que num quadrado, por exemplo, a diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, claro, congruentes, e como se trata de um quadrado, os catetos vão ter a mesma medida A e A. Calculando a hipotenusa, que no caso é a diagonal do quadrado, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, vai ficar A raiz de 2. E pensando nas definições do slide passado, nós vamos calcular, então, o seno, cosseno e a tangente do ângulo agudo interno, que é o 45, afinal de contas, a diagonal é a bissetriz do ângulo interno do quadrado, então nós vamos ter ali 45 graus, fazendo o seno, cosseno e a tangente, você vai ver que os valores de A se cancelam e você fica com uma constante raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma o cosseno e da mesma forma a tangente. Ou seja, seno, cosseno e tangente são valores constantes, são valores numéricos que você serve para qualquer triângulo que tenha aquelas medidas. Para o 30 e para o 60, e vice-versa, a gente analisa um triângulo equilátero. Se eu olhar um triângulo equilátero e traçar aqui a altura relativa a qualquer um dos lados, que também vai ser bissetriz, que também vai ser mediatriz, que também vai ser a mediana, nós vimos tudo isso daí. Então eu vou formar aqui em cima um ângulo de 30 graus, e aqui embaixo eu vou ter um ângulo de 60 graus. Ora, como se trata de uma mediana, aqui embaixo mede A de raiz de 2. A hipotenusa vai ser o A, e a altura pode ser calculada pelo teorema de Pitágoras, novamente, A raiz de 3 sobre 2, inclusive isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Ora, dadas essas medidas, ao calcular o seno, cosseno e a tangente definidos no slide passado, nós vamos novamente ver que os valores de A vão se cancelar, e aí você vai ter aqui, o valor de A vai se cancelar, e você vai ter aqui valores constantes para seno, cosseno e tangente de 60, e também do 30. Ou seja, pessoal, para qualquer ângulo, os seus senos, cosseno e tangente são valores constantes. E eu não trouxe à toa o 45, o 30 e o 60, é porque eles são chamados de ângulos notáveis, são os ângulos que mais aparecem no seu concurso, e são os ângulos aos quais vocês têm que decorá-los, certo? As questões, elas cobram que você saiba o seno, cosseno e a tangente de cada um desses, o 30, o 45 e o 60, então eles são ângulos universais, que sempre aparecem, que são os que mais aparecem. E aí na tua prova, quando você tem um ângulo diferente do 30, do 45 e do 60, esse exercício ele vai trazer informações para você a mais. Ele vai dizer, olha, se for um ângulo de 37 graus, dado que o ângulo é 37, então nós temos que o seno dele vai ser tanto. Ele vai trazer essas informações para você, ou vai te dar meios de descobrir aqueles valores ali, ok? Bom, mas para o 30, 45 e 60, os senhores têm que decorar. E, portanto, eu trouxe essa tabelinha aqui, muito conhecida da maioria dos senhores, se não de todos, a tabelinha do seno, cosseno e tangente, que você pode montar ela da seguinte forma. Analise que eu coloquei os ângulos aqui nas linhas, nas colunas, perdão, e as relações trigonométricas na coluna, né, seno, cosseno e tangente. Olha só, você forma a tabelinha dessa forma. Você coloca os números 1, 2 e 3 na primeira linha, 3, 2 e 1 na segunda linha, beleza? Coloquei 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boto todo mundo sobre 2. Você vai colocar todo mundo na fração 2, com o denominador 2. Por fim, você vai colocar a raiz nos numeradores, exceto no 1. Então, é a raiz de todos os numeradores, exceto do 1. Na verdade, não exceto do 1, né, porque se for a raiz de 1, é 1. Então, você pode pensar também dessa forma, que você está extraindo a raiz de todos os numeradores. Dessa forma, nós temos aqui os valores de seno e cosseno do 30, do 45 e do 60, que de fato batem com os valores anteriores. Por exemplo, olha só, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 sobre 2. Aqui na nossa tabelinha ficou raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e a raiz de todos menos do 1. Ou você pode simplesmente, né, falar que também é a mesma coisa. E a tangente, professor? A tangente fica um pouquinho diferente. Você vai fazer raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, ok? Lembre-se dessa tabelinha. Decorem essa tabelinha, porque ela, você vai ter que ser meio que, como que obrigado a lembrar de cada um desses ângulos na hora da sua prova. Beleza, senhores? Então, para finalizar a nossa aula, como de costume, os senhores já sabem, nós fazemos dois exercícios, um do Ita e um do Rime, né? Então, começando por esse exercício aqui do Ita, que vai dizer assim, qual é a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 6 e 8. Você pode tentar fazer esse exercício, claro, antes de seguir com a resolução desse vídeo. Os catetos são dados, 6 e 8. Então, fazendo um desenho aqui. Eu sei que é um triângulo retângulo, onde um cateto mede 6 e outro cateto mede 8. Ora, você faria Pitágoras para descobrir a hipotenusa, mas, como você reparou aqui, é um triângulo pitagórico. O 6, ele é o 2 vezes 3 e o 8, ele é o 2 vezes 4. Portanto, a hipotenusa é 2 vezes 5, 10. Já sei quanto vale a hipotenusa. Lembrando, o exercício quer saber qual é a altura relativa à hipotenusa, ou seja, ele quer esse segmento aqui, que forme ângulo de 90, que seja o H. Lembrando das relações métricas que nós temos, né? Para calcular esse H, ele é o produto, né? Ele é a média aritmética das suas projeções, ou seja, a altura ao quadrado é o produto das duas projeções M vezes M. E aí, para descobrir cada uma delas, ora, os senhores podem tomar vários caminhos para resolver esse mesmo exercício. Às vezes um mais longo, às vezes um mais curto, mas pouco importa. O que importa é que você vai sempre chegar nessa resposta. Você pode utilizar o teorema de Pitágoras, você pode utilizar qualquer uma daquelas relações, como eu havia dito para vocês. Ora, se você analisar aqui, se eu usar aquela relação que diz que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua altura, o exercício vai sair de uma forma brilhante. 8 vezes 6 é a mesma coisa que 48, 10 vezes H. E aí, divide por 10, o H é igual a 4,8. Veja bem, pessoal, olha que interessante. 4,8, letra B, resolve a nossa questão. Ora, só de você ter a hipotenusa, você consegue calcular. Professor, mas o senhor comentou sobre esse H² igual a M vezes N. Ora, mas para utilizar essa relação, eu teria que calcular quem é esse M e quem é esse N. Então, como eu disse para os senhores, nós temos várias formas de resolver esse tipo de exercício. Você também poderia ter utilizado lá que 8² é igual a M vezes 10, e aí você calcularia o M. Aí, 6² é igual ao N vezes 10, você calcularia o N, e aí substituiria aqui. Só que veja bem, você faria bem mais contas. Ok? Então, como eu disse, utilizar as relações métricas, ela pode se tornar um caminho muito curto, como também pode se tornar um caminho muito longo. Tudo depende da tua facilidade com o assunto. Para finalizar, então, essa segunda questão do IME, ignorando qualquer tipo de MIMI dos senhores, vai dizer assim, durante uma aula de trigonometria, o professor propôs aos alunos que determinassem o cosseno de 75, sem a utilização de fórmulas trigonométricas ou calculadoras. Após alguns minutos, um dos estudantes sugeriu os seguintes procedimentos. Etapa 1. Desenhe um triângulo retângulo ABC de hipotenusa BC, medindo 1 decímetro, e o ABC sendo 75 graus. Segunda etapa, tome o ponto D sobre o lado AC, de modo que BD seja igual a CD. Terceira etapa, determine o comprimento do cateto AB. Ora, seguindo corretamente as etapas acima, encontra-se para o cosseno de 75 o seguinte valor. E aí, os senhores podem pausar o vídeo e tentar fazer essa questão. Ora, para resolvê-la, nós sabemos que nós temos fórmulas de arco da soma, arco da subtração, que dê para calcular esses 75 graus tranquilamente. Só que, como o exercício disse, não é para utilizar isso. Então, a primeira etapa é desenhar um triângulo retângulo que tem os lados, tem os vértices ABC, e BC seja a sua hipotenusa. Então, o nosso triângulo aqui, ele é retângulo em A. Certo? Aqui tem um ângulo reto. Aqui seria o ângulo de 75 graus. 75 graus. Então, aqui eu vou colocar o ângulo B, ok? E aqui o ângulo C, né? Olha lá, o AB igual a 75. E ele vai dizer que a hipotenusa mede 1 decímetro. Galera, 1 decímetro, na verdade, vai ser 1. Porque, como eu disse, sendo o cosseno e o tangente, são razões trigonométricas que não têm unidade de medida, são valores constantes. Então, pouco importa quais são as unidades suas. Um detalhe apenas é, se o exercício trouxer mais do que uma unidade de medida, transforme todas para uma só. Transforme todas para uma só. Porque, afinal de contas, na hora que você fizer a razão, você não vai ter um resultado com unidade de medida. Beleza? Então, trabalhe todas com uma só. A segunda etapa é tomar um ponto D sobre o lado AC, de modo que BD seja igual a CD. Então, vamos pegar um ponto D aqui, de modo, então, que ao traçar este segmento aqui, eu vou ter este lado igual a este lado aqui. E ele vai dizer, determine o comprimento do cateto AB. Ora, durante a resolução, nós vamos ver que, de fato, esse AB vai ser o cosseno de 75. Porque se a hipotenusa é 1, lembrando que o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa, vai ficar X sobre 1. Então, de fato, é só calcular o valor de X. Para isso, nós devemos analisar que nós temos aqui esse triângulo CDB, ele é isósceles. Ele é isósceles e nós temos aqui, então, que este ângulo de cima deve ser igual a este ângulo aqui embaixo. Só que este ângulo de cima aqui, ele é o complementar do 75, porque ele pertence ao triângulo maior ABC, onde já tem o 75 graus e já tem o 90. Portanto, ele vale 15, ok? Se ele vale 15, aqui embaixo nós temos que também vale 15. Logo, o resto do meu ângulo aqui embaixo, veja bem, vai ser 60 graus. E aí, este ângulozinho aqui vai ser igual a 30 graus, até pelo ângulo externo, se você analisar. Professor, vou precisar de tudo isso? Vai precisar de tudo isso. Por quê? A partir, então, agora do ângulo 30, do ângulo 60, a gente vai poder determinar as medidas aqui que faltam no nosso triângulo. Ora, nós sabemos que o seno de 30 é igual a 1 sobre 2 pela tabelinha, ok? Ou seja, o cateto oposto é metade da hipotenusa, beleza? Então, neste triângulo aqui embaixo, ADB, como nós temos a medida B que mede X, BD vai medir 2X, ok? Da mesma forma, nós vamos ter aqui, na verdade, como consequência, perdão, o CD vai medir 2X também, ok? O CD vai medir 2X também, certo? E aí, então, lembrando que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, ou talvez mais fácil ainda, se você conseguiu fazer dessa forma, lembrando que a tagente de 60 é igual a raiz de 3, olha só que curioso, lembrando que a tagente de 60 é raiz de 3, nós devemos ter a medida D igual a X vezes raiz de 3, porque daí na hora que eu fizer o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, tem que dar raiz de 3, ok? Com todas essas medidas, vai faltar uma última coisinha para você fazer, traçar aqui o segmento perpendicular. Este segmento, pessoal, como o triângulo CDB é isósceles, e aqui sendo um segmento perpendicular, nós vamos ter que ele é bissetriz, ele é mediana, ele é mediatriz, ele é altura, tudo isso daí junto. Então, aqui é 1 sobre 2 e aqui para cá também é 1 sobre 2, beleza? Professor, mas por que você está fazendo isso daí? Veja bem, você vai precisar traçar este segmento aqui, justamente porque este triângulo que se forma aqui, vou tentar rabiscar ele, olha só, este triângulo aqui que se forma, ele vai ser semelhante ao triângulo inicial grandão, porque ele já tem um ângulo de 15 graus aqui embaixo, olha só, está vendo esse ângulo aqui de 15? Aqui então, este ângulo aqui vai ser 75 graus. Eu vou desenhar para fora para poder ficar mais fácil, olha só, nós temos este triângulo aqui, onde aqui mede 15 graus, aqui mede 75 graus, ok? E aqui é um ângulo reto, aqui é 1 sobre 2, ok? E este lado aqui é 2x. E o triângulo inicial, ele também tem 75 graus e também tem 15 graus, logo eles são semelhantes. Portanto, nós vamos dizer o seguinte, que, olha só, 2x, que é a hipotenusa deste triângulo pequenininho aqui, ele está para a hipotenusa do nosso triângulo grande, que é 1, assim como o lado oposto ao 75, 1 sobre 2, ele está para o lado oposto ao 75 no triângulo grande, que vai ser 2x mais x raiz de 3. E aí acabou, nós vamos fazer essa continha, nós vamos ter, olha só, 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado raiz de 3, igual a 1 sobre 2, beleza? Igual a 1 sobre 2, olha lá, fazendo a multiplicação cruzada aqui. Então, colocando o x ao quadrado em evidência, nós temos 4 mais 2 raiz de 3, igual a 1 sobre 2. Portanto, o x ao quadrado, ele é igual a 1 sobre 8 mais 4 raiz de 3, passando, dividindo ali aquele parênteses 4 mais 2 raiz de 3, certo? Racionalizando essa expressão, nós vamos ter 8 menos 4 raiz de 3 e 64 menos 48. Fazendo o processo de racionalização, a gente multiplica pelo conjugado, lembrando isso daí. Ora, 64 menos 48, isso aqui dá 16. Então, aí simplificando, 16 com 8 com 4, nós podemos dividir por 4, né? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1 e o 16 vai ficar 4. E aí, como nós temos x ao quadrado, extrai a raiz, a medida do x, então, vai ser a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3, dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. E aí, chegamos ao final da nossa questão. Raiz quadrada de 2 menos raiz de 3, tudo isso dividido por 2, portanto, letra A resolve ela. Recapitulando, nós tínhamos um triângulo semelhante aqui dentro, que fez com que a gente montasse essa equaçãozinha aqui. Beleza, meus queridos? Então, finalizada essa questão, eu termino a minha aula de hoje. Muito obrigado, bons estudos aos senhores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho